Tudo indica que sim, agora só a investigação pode apontar se realmente essa pessoa que tentou invadir essa chácara que fica bem próximo daqui onde eu tô agora, mais ou menos uns 8 quilômetros numa região que tem muitas chácaras aqui no distrito de Girasol se esse homem realmente era o Lázaro Barbosa. Como você mesmo disse, a gente tá aí no 15º dia de caçada, de busca incessante e hoje em dia, nesse momento, a gente tem mais perguntas do que respostas. A polícia não dá mais detalhes da investigação, disse apenas que a investigação é mais discreta com menos informações, digamos assim, pra tentar localizar e saber afinal onde é que tá o Lázaro Barbosa. Agora, esse chacareiro, né, esse fazendeiro que teria trocado tiros com o Lázaro ontem à noite eu conversei com ele agora há pouco, ele disse que o Lázaro teria entrado na chácara dele na madrugada de sexta pra sábado, nesse fim de semana, só que a chácara tava vazia tem um freezer ali numa área e nesse freezer ele localizou linguiça e leite ele teria roubado esses alimentos e essas bebidas do freezer que fica ali do lado de fora da chácara dele ontem à noite ele teria voltado até esse mesmo local só que dessa vez a chácara não tava vazia o fazendeiro tava lá dentro e aí teve uma troca de tiros eu conversei com ele, vamos ver chegou muito violento, entendeu, quebra as portas tudo não falava nada, queria entrar pra dentro e chegou a hora que o limite acabou o que que o senhor fez? aí eu fui obrigado a dar um tiro e ele atirou de volta? e ele atirou de volta, a questão de uns 50 metros, 60 metros de distância aí liguei pra um amigo meu, ele mandou a viatura aqui muito rápido questão de 10 minutos tava aqui e chegaram, não conseguiram pegar nada isso aqui é... pode vir do jeito que eles quiserem porque nós não estamos aqui pra bem aguentar pode vir, que nós não vamos embora por conta disso não quem é que tem medo? é ele, né porque nós estamos de boa se ele chegar, ele vai ser recebido dessa forma? da mesma forma, entendeu e não só ele, qualquer um ele no fim de semana teve aqui também, né? é, de sexta passada ele teve aqui também como é que o senhor sabe que ele teve aqui? é porque ficou marca dele aí lá da pancara nas portas também aí como as portas é segura resistiu ele não conseguiu entrar? ele não conseguiu, e ontem eu tava aqui só conseguiu dar falta de alguma coisa? não, não, não deu falta de nada porque aqui fora não tem nada que serve a ele alimentos, enfim, o que tiver não, alimento aqui é muito pouco então, chegou um ponto que acho que tá bom de parar com isso às vezes o cachorro não acha ele quem sabe algum peão de fazenda acha é isso aí, bastante valente esse fazendeiro eu achei muito interessante quando ele disse que quem tem medo é o Lázaro, né porque os chacareiros, os fazendeiros aqui da região muitos abandonaram, né, foram pra cidade ou pra alguma outra casa aqui na região agora muitos continuam nos locais estão preparados caso o Lázaro apareça, né, pra tentar roubar alimentos ou até mesmo armas, né suspeita que ele queria tentar entrar nessa chacra em busca da arma aí desse fazendeiro ele é uma pessoa bastante conhecida por isso que ele não quis, né, se identificar por isso que ele não quis mostrar o rosto agora, já são 15 dias de caçada como eu havia dito já há 5 dias que a polícia não vê a própria polícia ou algum policial não vê o Lázaro até agora, nos últimos 5 dias são apenas relatos, como desse fazendeiro de que ele teria tentado invadir uma chacra alguma casa, alguma propriedade câmeras de circuito de segurança que flagraram homens, né, um homem, né suspeito, em condição suspeita andando de madrugada um lençol ensanguentado um carro queimado enfim, são pistas mas, de fato, o Lázaro não é visto pessoalmente por algum policial há 5 dias, né então isso acaba gerando muitas dúvidas se de fato ele tá aqui mesmo ou se não se trata de algum outro ladrão alguma outra pessoa que tem, né, andado aqui na região que a gente sabe que é uma região bastante perigosa e bastante povoada bastante próxima de Águas Lindas bastante próxima de outras cidades também do entorno de Brasília e a polícia, né com muita dificuldade de receber de filtrar essas informações já que são muitas informações chegando a todo momento criou dois mecanismos a gente falou ontem do Disco Denúncias e também agora de um aplicativo e esses mecanismos, então que vão ajudar a polícia a tentar localizar o Lázaro e aí e aí e aí